Feirão do Acabamento Telha Norte, ofertas incríveis e neste mês tem argamassa grátis. Em setembro, grande variedade em pisos, revestimentos e muito mais para a sua obra virar referência em acabamento. Kit furadeira 430 watts com mala e acessórios Makita de 350 por 199,90. Revestimento 32 por 56 em sefra, só 13,90 um metro quadrado. Vitro com 4 folhas, sem basculante e sem grade atlântica, 1 por 1 em 20, só R$ 249,90. Acabamento de qualidade com os melhores preços é aqui na Telha Norte. Você parcela suas compras até 24 vezes fixas no cartão Telha Norte. Passe na Telha Norte ou facilite as suas compras pelo site telhanorte.com.br. Telha Norte, você feliz? É o nosso forte!